Uma noite eu me lembro. Ela dormia numa rede encostada molemente, quase aberta o roupão, solto o cabelo e o pé descalço do tapete rente. Estava aberta a janela. Um cheiro agreste exalava as silvas da campina e ao longe, num pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. De um jasmineiro os galhos encurvados, indiscretos, entravam pela sala e, de leve oscilando ao tom das auras, iam na face trêmulos beijá-la. Era um quadro celeste. A cada fago, mesmo em sonhos, a moça estremecia. Quando ela serenava, a flor beijava. Quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia. Diz-se-ia que, naquele doce instante, brincavam duas cândidas crianças. A brisa, que agitava as folhas verdes, fazia-lhe ondear as negras tranças. E o ramo, hora chegava, hora afastava-se. Mas, quando a havia despeitada a meio, para não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétalas no seio. Eu, fitando esta cena, repetia, naquela noite lângda e sentida. Oh, flor, tu és a virgem das campinas. Virgem, tu és a flor de minha vida.